A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Abril Inesquecível Freta, toda loja em dez vezes sem juros. Sua casa repleta de novidades. A Vila Cia da Saúde, Unesc cinquenta anos, faça a pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E Sainte Beer, converta-se à boa cerveja. Assusti, prostor lubrificado, já mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. E tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela com certeza... Teste! Como é que era? Teste, nossa senhora, era mais ou menos... Jogar um Mortal Kombat, hein? Não, esse não. Jogar por quê? É o Candy Crush. Ah, Candy Crush. Candy Crush, teste. Tinha outras... Vai, Juliano, tinha outras coisas que eles falavam. Nós não jogávamos o Candy Crush. Mas tu testou, tu tem cara de que testa todos. Imagina, mas tu testou de certeza. Até os de menina, assim. Não, não. Ah, porque tem os de menina, né? O feminismo vai me bater. Tem. Tem uns games, assim, direcionados. Tem, eles são mais fáceis, né? Tem, né? Não, mas daí tu tá apelando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem uns mais voltados pras mulheres? Sim, tem. Candy Crush é um jogo mais... Que as mulheres jogavam. Ah, mas tinha um monte de homem viciadinho também. Ah, eu tinha um Delicions. 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 Teste. Programa do Averso no ar. Muita gente já jogou Candy Crush, gente. Vários homens já jogavam Candy Crush. Eu mesmo, com o mais bacana... Eu não pedia isso. Não, eu também não. Eu não pedi, não fez. Aquela fazenda maldita do Orkut. Não fiz a fazenda. Eu fiz a fazenda e deixei tudo morrer. Fizesse? Só pra deixar tudo morrer. Não tivesse Tamaguchi quando era pequenininho? Tinha Tamaguchi, deixei morrer também. Não tive nunca Tamaguchi também. Só pra deixar morrer. Adivinha, o que é o programa do Averso de hoje? Não, eu sei do que é, tu sabe? É de Games. Games, o Games é um dos maiores mercados do mundo. Tem uma pergunta. Ele já começou, tem pergunta? Por que o Max não tá na mesa? Ele tá jogando. Ele tá jogando uma hora dessa. Ele tá jogando, por isso que ele não veio, entendeu? Ele não conseguiu chegar a tempo. É, foi mais ou menos assim. Ele virou três noites jogando. Já virasse noite jogando alguma coisa? Mano, não, mano. Mano, vício é uma coisa muito ruim, entendeu? A gente tem que se desfazer dos nossos vícios. Não tem vício, não tem nada? Eu tento me livrar dos meus vícios. Eu não quero ter vício. Mas você acha que jogar videogame é vício? É muito, lógico que é vício. Não é vício, mano. Ah, jogar 12, 14 horinhas por dia. Imagina, né? Não dormir, não ver a luz do sol ficar dentro da sala de casa. É maravilhoso. Eu acho. Eu acho bom também. Eu acho bom. Deixa eu apresentar meus convidados, que eu acho que eles vão saber muito mais do que eu, entendeu? Apresenta, eu apresento. De um lado, o Juliano Lox. Tudo bom, Ju? O Ju é nosso parceiro, né? Já tô... Só que hoje tu não trouxe nada. Da última vez tu trouxe boneco. Ele quebraram o roubo dele. Ele trouxe um monte de coisa aqui na mesa do estúdio. Tais de mal com eles? Na verdade eu ia trazer alguns jogos hoje pra gente jogar, mas eu não ia dar tempo também. Não ia dar tempo, porque é muito papo, né? É, eu acho que tem bastante coisa. E de outro lado, ele que além de colecionador de games, é advogado, né? Não sei o que ele prefere. Doutor, é doutor? Gabriel Menezes? Pode ser. Tudo bem? Tem até juiz que me chama pelo nome lá. Chama pelo nome? O doutor já... Tem muito juiz que joga videogame? Olha, acho que não. Não tem? Não, não. Porque não tem tempo, como é que é? Não, mas a idade dele já não... Não permite? O tempo também é complicado, né? Mas tem uns veião, assim, que são viciados em videogame? Tem, se olhar na internet tem. Bastante? Eu já fiz compras, até converso com um cara no Rio de Janeiro, que ele vende muitos jogos antigos, e ele já tem lá seus 40, 50 anos. Aí é velhão. Tem uma coleção... Você é velhão, Gabriel? Não, tem 60 e 70, mas... Não, eu quero saber o 80, mas 60 e 70. Não, daí já é mais difícil achar. É mais difícil. É, a galera não joga? É, é. A gente tá vendo agora muitos velhinhos jogarem Nintendo Wii, né? Que eles colocam nas clínicas de recuperação. Aquele que tem que se mexer. É, que tem que se mexer. Eu acho que esse jogo vale. É uma forma de exercício também. É uma forma de exercício, cara. Você joga uma meia hora daquele videogame boxe, você tá morto. Eu conheço pessoas que emagreceram horrores... Jogando? ...fazendo esses jogos aí. Tipo, como exercício. Não gostava de academia, daí comprou isso e fica dançando em casa. É, tem os joguinhos do Wii que mostram inclusive a caloria que tu perdeu com o tempo que tu ficou jogando. Jogos de tênis, de boxe. Mostra lá as calorias que tu perde jogando... Lado bom do videogame, tá vendo? Eu já vi, não. Tem vários lados bons do videogame. Mas cansa rápido, cansa rápido. Cansa muito rápido, é verdade. Porque tu te dá ao máximo ali, né? Mas vocês não tem cara de jogar o Nintendo Wii, vocês? Eu tenho o Nintendo Wii. Tu tem? Eu tenho uma em casa, mas eu confesso pra ti que não dá. Vocês começaram a jogar quando? Vocês três, né? Eu vou entrevistar os três, na verdade, porque o Mano está dentro. O Mano é um entrevistado hoje. Vocês começaram desde pequenininho? Eu tenho... Quando lançou o Super Nintendo, eu fui acho que um dos primeiros a ter. É, não jogava junto? O Gabriel é meu vizinho e acontecia de dar interferência de eu jogando e ele conseguir ver na casa dele... É, passava na televisão de tudo. Isso, dava interferência. Eu jogando... Na tua casa, eu tava vendo na casa do caso. Ele não andava de cima e eu pegava... O Super Nintendo é o que eu tinha, o roxo. Não, o cinza com um botãozinho roxo. É, aquele lá. Tá, aquele lá. A fita. Isso, e foi assim que eu e o Gabriel começamos a... Um entrando na TV do outro. Isso, ele entrou. Eu jogava e aparecia. Era coisa de cinco, seis, oito anos, uma coisa assim. E a gente começou a ter mais amizade. E tinha que ter mais novo, ter mais novo. Isso, que a gente era... Eu sou mais novo que ele, então... A gente começou a ter uma amizade por causa da tendência. Sabe que lá em casa tinha o telefone sem fio? Que... Pegava, pegava. Não, a minha tia pegava o telefone sem fio. Pegava a linha. Que ficava ouvindo na casa dela as nossas conversas. Então, era uma coisa que... Isso eu nunca tinha visto. A TV dá interferência. A TV dava interferência. Eu jogava e ele via o que eu tava jogando. E eu não tinha o Super Nintendo. Eu tinha o Mega Drive. Eu ficava com ciúme. Porque o Super Nintendo era... Era evolução, né? Era um pouco melhor que o Mega Drive. Tinha o jogo do Mario, enfim. É, meu pai viajava e ele trazia... Era melhor. Eu sempre achei que o Mega Drive era melhor. Era preço, mais bonito. Mas o Super Nintendo é um pouco mais evoluído internamente, né? A estrutura dele. Isso. A gente tá falando também de jogos que acho que foram um dos mais famosos ali. A tendência do Mario. Mas quem competia com o Mario? Sonic? Sonic. Sonic era da Sega e era do Mega Drive. Sega. Dura. Isso aí. Mas vocês conseguem jogar jogo antigo? Porque, cara, eu peguei um Super Nintendo, levei pra casa, instalei o Mario e eu consegui jogar acho que dois minutos e meio antes de enjoar. Suportável. Entendeu? Quadrado, feio, ruim, travando. Não dá, cara. Eu pego, eu tenho hoje, assim, eu não sou colecionador, mas eu sou gamer. Então, assim, eu tenho um aparelho que ele emula mais de 10 mil jogos. Então, eu tenho todos os jogos de Mega Drive, tenho os jogos de Super Nintendo. E, às vezes, eu me pego jogando. Tipo, ah, hoje eu vou fechar a Mario. Aí tu faz aqueles esquemas pra pegar, fechar rápido, sabe? E usar as estrelas lá. Então, eu ainda tenho essa tendência de jogar alguns jogos bons antigos, sabe? Agora o Gabriel, ele é... É, eu jogo todos. Eu jogo... O que eu tenho lá, eu tenho todos... Todos os videogames que eu tenho em casa estão instalados. A qualquer momento eu posso sentar lá e jogar. Sim, mas ele tem... Eu, de fato, faço. É, mas a sua sala tem quantos metros quadrados, assim? Eu tô imaginando uma sala com todos instalados. É que um pouco é na sala e um pouco é num pequeno quarto de jogos que tem nos fundos do apartamento. Um quarto de jogos. Então, são... Tem duas coisas. Tem um quarto de jogos ali em casa? Tenho. Os modernos ficam na sala e os antigos nesse quarto que eu tenho lá. Tá, e qual que é o atual, assim, o do momento que toda criança quer ter? Existe? PlayStation 4. Eu play 4. O Xbox One e também tem o Switch, né? Agora eu entendo o Switch, né? Eu entendo o Switch, que é aquele que tu leva aonde tu for. Eu ia trazer esse pra ti. Mas por que o mano fala mal do Play? Porque ele não tem um. Porque ele joga Xbox. Qual é a diferença dos dois, pra quem não entende? Porque o Xbox, eles são da mesma geração, tá? Eles saíram novas atualizações desses videogames que deixaram o Xbox melhor em questão de hardware, mas em questão de jogos, o PlayStation é melhor. Porque ele tem alguns jogos que são exclusivos dele, como o Mario e o Sonic, na época do Super Nintendo e do Mega Drive. Então, eles têm algumas franquias que são exclusivas deles, que são, pra mim, pro meu gosto, é melhor. Muitas, assim, né? Não são algumas, são muitas. Tanto que o mano tá doido pra jogar Goja 4 4, que é exclusivo do PlayStation. Ele não tava mandando um áudio agora, no áudio agora, no áudio, a gente pegou ele no flagra, dizendo que ia comprar um Play 4. Eu quero jogar só pra ver, só pra ver qual é que é. Eu quero jogar. Mas daí vocês não gostam do Xbox? Gostam? Não, eu gosto. Gostam também. Tem, tem Halo, tem... Mas é pra voltar, fica com o Play. Sim. Eu prefiro o FPS, eu prefiro já no Xbox. Por causa do controle, por causa da questão do suporte online que o Xbox, que a Microsoft tem, então eu prefiro mais jogar no Xbox, sabe? E também agora o Xbox tá com uma facilidade de tu ter jogos. Antigamente tu tinha que comprar os jogos. Hoje existe um programa que se chama Xbox Game Pass, Xbox Game Pass, que tu paga 30 reais por mês e tu tem mais de 100 jogos pra te escolher lá. Tu baixa e tu vai pagando. É um Netflix de jogos, entendeu? É um Netflix de jogos. Então tu vai... Isso que é bem interessante também. Eu quero saber o seguinte, quantos videogames você tem, Gabriel? Pra contar... Quanto, vai lá. Você tem todos, cara. Você tem Atari, da Atari. Não, não, não. É isso mais antigo. Já tive, mas não... Não guardou isso aí? Não. Como é que tu não tem Atari, Gabriel? Só no emulador. Na verdade, não tem onde botar mais, né? Eu tenho que comprar um apartamento e eu botar o... Tira alguém de dentro de casa, não tem? Só tirar o cachorro pra botar um... O cachorro ou o videogame, mano? Mas é bastante coisa, vamos lá. Porque o videogame não suja a casa, não faz nada. Tá louco, bem melhor o videogame. Tem o Mega Drive, Super Nintendo, o Sega Dreamcast, o Nintendo 64, o Sega Saturn, o Mega 32X, que é um add-on que tu instala no Mega Drive. Era uma evolução? Na época foi feito, em 1994, 1995. Eu me lembro do Saturno, que tu encaixava o Mega 6 também. Meu amigo tinha um, eu achava aquilo demais. Demorava uma hora pra ler o CD. Isso. Esse é o 32X. Ah, esse aí que encaixava. Exato. Daí uma fio zarada. Também são poucos jogos que tem. Eu comprei mesmo esse por colecionismo. Vai dizer que tinha, vai. É, eu joguei quando eu comprei, então lá. Tá lá as fitas certinhas. Esse aí tinha um, era por CD já. CD. Era lento, não era? Era o rival do Playstation 1. Ah, era rival do Play 1. É. Só porque o Play 1 amassou, né? Até por causa da pirataria, muita gente comprava o Playstation 1, porque o jogo de Saturno era em média R$70 a R$150, muito só importado no Japão. Na época que era uma cultura. Na época, na época. Hoje um jogo de Saturno que era R$100 naquela época, hoje tu paga até R$1.000, R$1.500 em sites de leilão. Um jogo? Um jogo. Um jogo. Caraca, velho. Principalmente os jogos japoneses que são exclusivos do Japão e tu não encontra. Eu tenho alguns jogos lá de navezinha do Saturno que hoje tu for vender no Brasil, tu consegue pegar R$1.000 no jogo, R$1.500 no jogo, porque não encontra no Brasil. Então... Você não pensa em vender essas coleções? É, eu compro pra me jogar e pra me ter. É como eu vi esse dia um colecionador falando na internet, ele não compra pensando em vender, mas se um dia precisar ele tem uma carta na mão. Ele tem uma poupança gigante. Ah, o brasileiro ele é muito consumidor de games ou ainda a gente fica atrás de grandes países? Não, é bastante. De uns três anos pra cá eu comecei a focar mais na coleção e eu realmente vi que tem bastante gente que vende, que compra, que negocia na internet, que estuda o assunto, bastante gente mesmo. E é caro o game no Brasil? Vale a pena? É o que eu gosto. É, tem esse divisor, né? Os antigos são bem caros. Ah, porque daí os vintage, né? Agora os novos, antigamente, hoje os novos vão lá, um lançamento, hoje tu encontra por 240, 250 reais. Um lançamento, o jogo saiu essa semana. Eu acho caro, eu acho caro, eu acho caro. É caro, eu também acho caro. É um jogo isso aí. É um jogo, um disco, não sei um ruim, né? Então a gente tem grupos, a gente tem vários grupos aqui em Criciúma, tipo, a gente tem um grupo de Playstation 4 e de Xbox que a gente visa em fazer negócio e trocas de jogos, entendeu? O que a gente quer fazer agora é um encontro, a gente tá combinando de fazer um encontro de trocas de jogos com o pessoal todo de Criciúma. Aqui não tem gente, deve ter jogo parado em casa, né? Isso, que não joga mais e que tá lá parado, então pra gente fazer tipo um evento, em vez de troca de figurinhas da Copa que tá na moda, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer um evento de troca de jogos. Até porque não tem sentido, você tem um jogo de 200 pau em casa, não jogar, ficar com ele, entendeu? Ah, eu não tenho mais, eu já tive, sabia? Eu já tive, eu não tenho mais ciúme, eu acho que vai evoluindo e... Eu tenho bastante jogos, eu também tenho bastante jogos, sabe? Mas tu tem ciúmes das tuas coisas, né? Não, o Juliano tem, né? Eu tenho, eu tenho, tipo, agora meus bonequinhos, essas coisinhas. Mas também os teus bonequinhos custam 10 pau cada um, filho. Fale mais que nós, os bonecos, o Juliano, não tem mais. Cada boneco, aquele que você tem, custa o quê? 3 conto? Tem de 5. Pois é, tem de 5 pau. Tem de 5 a carinha dele, entendeu? Tem de 5 bonequinhos. Você imagina explicar isso pras pessoas, que você tem um bonequinho de 5 mil na tua estante. Mas daí é que tá, né? Eles são limitados e é bonito também. É, há jogos de videogame nesse valor, há jogos antigos aí de PC Engine, essas coisas aí, que é 5, 6 pau pra comprar. Então, menos do que isso, você não consegue. 5 conto o jogo contigo? Velho. Velho, velho, velho. Mal feito. Tecnologia ultrapassada. Pode até dar erro, assim. Pode dar erro, pode não funcionar. Aí tem que mandar de volta, tem que comprar onde tá garantido, porque pode acontecer, né? É que tu baixa também... Tá empoeirado lá. Jogos difíceis que hoje o pessoal compra é muito caro, hoje tu baixa rapidamente na internet. Tu tem ali, 2 mega, 3 mega, é um joguinho de antigamente. É que muitas vezes não roda igual ao original. Tem muita gente que quer aquele negócio de jogar o jogo com a fluidez do original. Muitas vezes tem um travamento, debulador e tal, é... Ó, o Marcelo mandou pra mim aqui, ó. O Marcelo mandou pra mim aqui, vai. Tu que é youtuber, influência e proprietário de redes sociais. Aproveita pra dizer hoje, não é porque você assistiu 3... Olha só, Marcelo, ele adora fazer uma confusão. Não é porque você assistiu 3 ou 4 filmes da Marvel que você é um nerd. Sim. Agora a gente respeita. Agora ser nerd, é moda. Agora todo mundo quer ser nerd. O nerd de hoje é rico de amanhã, né? Ou tu é nerd ou tu não é, ele tá certo. Já mudou esse... Já mudou, já mudou. Agora tem um monte de gente nerd que não é rica nem amanhã, nem hoje. É rica nunca. Entendeu? Não tem mais essa, não tem mais essa, ó. Um salve aos que jogaram os jogos da Lucas Artes. O... O Dig, o Full Trotter... Bah, eu me lembro desse jogo, hein? De moto? Aquele de moto. Outro aos... E o que está lá no Prince of Persia com disquete e bolachão. Nossa, nem lhe dava aqueles problemas. E antes de tu brinca comigo, eu tenho o Play 4, comprei pelo Last of Us e God of War. Mas admito que o Xbox está bem à frente, viu? Antes que eu brinca com ele, ele já mandou aqui. Sim, em questão de hardware também, não tenho o que dizer. Qual é o site, o melhor site de games, assim, para pesquisar novidades? Eu digitei aqui, deu Tecmundo. Eu acho a Voxel, que é o pessoal do Tecmundo, da Voxel, é muito bom. Tem a IGN Brasil, né? E tem a... Tem o GameSpot. GameSpot também. Daí em inglês, né? Sempre gostei muito do GameSpot, cara. Mas a Eurogame está muito bom agora. A Eurogamer está muito bom. Eu leio bastante coisa lá também. Eles fizeram uma divisão, era só da Europa ali, agora eles fizeram uma divisão Brasil. Agora tu entra, tá lá, Eurogamer Brasil. GameSpot é inglês, né? Inglês, inglês. E o IGN tem no mundo inteiro, então tem a versão... Isso, tem a questão do IGN. Mas muitas vezes demora para atualizar os lançamentos no site da versão americana, é mais rápido. Só você que está ouvindo o avesso agora, que está achando que game é coisa de bebê, de criança, com 66,3 milhões de gamers, tá? A movimentação do mercado no Brasil foi de 1,3 bilhão de reais em 2017. O Brasil é o principal mercado de jogos da América Latina e o décimo terceiro no ranking mundial. Estamos longe ainda. É o décimo terceiro. Conforme levantamento realizado pela NewsO. NewsO. Segundo a pesquisa, o perfil do game vem mudando ao longo dos anos. E o crescimento de jogadores no Brasil é de 41% do total. É para te ver. Então, se você acha que é coisa de criança ainda, 1,3 bilhão. Se você acha que é coisa de criança, é uma brincadeira bem cara, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai conversar. O Juliano indicou as figuras para a gente hoje. Não vai dar tempo de falar com todo mundo. Sabe quem ele falou que a gente vai entrevistar? Tiago Leifert. Aí ele falou, né? Está na lista. Ele disse que é na... Eu quero falar de Big Brother com ele, né? Vocês me respeitem. Queremos falar de gamer com ele. Que Big Brother. Queremos falar de jogo com ele. Ele deu a nova cara ao BBB. Ele é nerd. Nós gostamos de nerd, sabe? Ele joga muito, né? Eu não sei se joga. Nunca joguei com o Juliano. Jogo com ele, eu não sei. Agora faz o seguinte. A gente vai conversar na volta com o Peter, né? Que nome complexo dele. Vai na ESPN. Eu gravei com ele de manhã porque ele não vai poder entrar ao vivo com a gente. Mas a gente solta na volta aqui no programa do Avesso. Vai depois... Gamer também? De tudo. Isso é de sim. A gente já volta aqui no Avesso. Aqui é o Júlio. Polaco. Luiz. Gílian. Felipe. David. Nós somos a escátula. Tão. 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 100,7. Som maior. 13 horas 20 minutos. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça a pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos muito mais. Se tem encontro com família e alegria, tem Bistec todo dia. Promoção? É gostoso descobrir Vigor. Compre a partir de 20 reais em produtos Vigor no Bistec, fotografe cupom e envie a foto pelo WhatsApp. Você ganha um bônus de 5 reais para o seu celular e ainda concorre a um Fiat Mobi no final da promoção. Consulte o regulamento e boa sorte. Bistec Supermercados. Muito mais que economia. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo. A maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem. Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. A Ávila, produtos naturais e Léo Schilling promovem no dia 12 de maio o primeiro workshop de saúde no esporte. Durante o evento, profissionais como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos abordarão temas importantes para a saúde no esporte. Venha expandir seus conhecimentos. Faça já sua inscrição na Ávila Produtos Naturais, na rua Lauro Miller e na rua Coronel Pedro Benedetti. Ou via e-mail, workshopsaudesporte.gmail.com. Ingressos, primeiro lote até 30 de abril, 80 reais. Acadêmicos e 140 reais profissionais. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Ávila, Cia da Saúde, Unesc e Sainte Beer. Ah, voltamos, Pitoca, minha querida, minha gamer maravilhosa. Sabe que o meu sonho é te ver um dia lá na game show, naquela Comic Con, vestida de cosplay, né? Eu vou sempre maravilhoso. Fazer o seguinte, a gente vai bater um papo com ele, o grande bruxo, Peta Neto da SPN agora aqui. Como é que tá, meu bruxo, beleza? Tudo bem com você? Grande prazer. Vem cá, olha aqui, eu tô gravando um programa antes, Peta, que ele vai entrar no ar na hora do Avesso. Você entra uma, ó, é todo... Como é que é? Todo dia, cara, é na loucura? Como é que é a tua vida aí? Nossa, é uma correria, né? A gente, principalmente, a gente tem uma rotina fixa de alguns momentos. Então, alguns dias da semana eu tenho uma programação fixa nos canais de SPN, mas, às vezes, as coisas mudam, assim, sabe como que é a televisão, né? As coisas mudam, às vezes, em cima da hora, às vezes, a gente acrescenta uma gravação, antecipa alguma coisa, mexe na grade, aparece alguma coisa de estúdio pra fazer fora também da ESPN. Então, às vezes, a gente tinha uma coisa agendada, às vezes tem que reajustar, é uma loucura. Ô, Peta, como é que você cai na ESPN? Você era jogador, já? Você era doente, fanático? Você era o quê? Taradão por videogame? Você cai aí como? Olha, eu, lá nos primórdios, quando eu era bem jovem, há um tempinho... Há muito tempo isso aí? Eu tô com trinta, vai. Eu era bem jovem. Tá bom, vai. Beleza. Mas eu sempre fui muito aficionado por jogos, né? Principalmente, eu sou da época de ouro da John Raul, no Brasil. Counter Strike, é isso? Vai. Exatamente. Eu peguei o começo do Counter Strike, né? Então eu jogava nas lan houses. Tava aquela fugidinha da escola, coisa rápida, só pra jogar o PSzinho. Ô, velho, quem nunca levou a CPU pra uma lan house? O cara não sabe o que é, né, cara? Levar embaixo do braço a CPU. É, porque, pô, eu tava cheio, precisava demais e não tinha mais computador. É um negócio muito louco. E aí eu comecei, como pessoal da minha faixa de idade, dessa geração que trabalha com esportes, nessa época, mais ou menos 2000, 2002, que é a época que a John Raul estava estourando no Brasil, né? E aí eu sempre fui muito apaixonado por jogos e tal, sempre joguei bastante. E o tempo foi passando, foi passando aí. O tempo sempre foi só um hobby, né? Sempre foi uma diversão. Sim. Quando, em meados de 2014, eu comecei a ficar um pouco cansado da minha profissão, da minha antiga profissão. E era o quê? O que você fazia? Eu era gerente de projeto na área de TI. Aí eu comecei a ficar cansado da minha profissão, comecei a me sentir desmotivado mesmo, porque eu não tinha mais vontade de exercer minha profissão. E aí eu, paralelo ao meu trabalho, até porque o meu trabalho era o meu sustento, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar a parte de influenciador, de figura pública. Então, fazendo streaming no meu canal na Twitch, fazendo vídeos no meu canal do YouTube, comecei a narrar campeonatos amadores de comunidade, então, por conta própria. E isso que, depois de bastante trabalho, depois de mais de dois anos de trabalho ininterrupto, sem ter entrado no mercado efetivamente, no ano passado, no final do ano passado... Foi novembro, né? Acho que foi o finalzinho, né? Outubro. Outubro? Outubro o quê? Outubro do ano passado. Finalzinho do ano passado, outubro do ano passado, a USPN entrou em contato comigo, falou, pô, a gente gosta de você, gostamos do seu trabalho, quer vir fazer um teste? Aí eu, né? Aí você falou que não, não quero, não quero fazer um teste da USPN, pô. Não, não, não quero, não, obrigado. Tá bacana aqui, não tô fazendo nada, tá legal. Você falou isso, né? Tá muito legal trabalhar aqui dois anos de graça. Tá ótimo. Aí eu fui lá e fiz um teste, né? Aí fiz o teste, passei por algumas etapas, fui avançando, e aí esperei, acho que foram umas duas semanas, mais ou menos, umas duas semanas, assim, de... De agonia, né? De caos. Imagina, cara. Como diz Romulo Mendonça, era o caos durante duas semanas. Ô, Bruxa, olha aqui, aí você cai na USPN, beleza? Num veículo extremamente tradicional, em todos os aspectos, né, cara? De credibilidade, de, pô, de tudo, né? Sabe? De como fazer, por exemplo, esporte, futebol, a transmissão show. Aí você vem de um mundo, né? Você vem de um mundo... Eu falo pra você do nosso mundo gamer porque eu também sou bem apaixonado, sabe? E aí você vem do nosso mundo gamer que é um mundo diferente, é um mundo mais real, vamos dizer assim. O cara é o que ele é. Como é que você se adapta? Como é que você se adapta aos dois mundos, sabe? Adaptar o mundo gamer, o mundo digital, a esse mundo mais tradicional que a USPN trazia? Olha, a gente, mesmo nos estúdios, né, eu trabalho com estúdios fora da USPN, com transmissões de franquias que muitas vezes a USPN não trabalha, então, eu fui já fora da USPN, eu já tinha começado um pouco antes da USPN fazer outros estúdios. Então, dentro do eSport, nós temos, tem toda, você conhece o cara, você sabe como o cara é, mas quando a gente inicia uma transmissão, eu não vou dizer que existe uma transformação porque o nosso público também não se identifica com isso, não tem fit com esse tipo de transmissão tradicional como, por exemplo, a do futebol no Brasil é. Mas a gente assume uns 50% de mais, vamos dizer, mais postura profissional do que quando você está jogando em casa. Então, nós somos 100% profissionais, mas nós não deixamos de ser nós mesmos durante uma transmissão. Então, uma transmissão de eSport, ela sempre é caracterizada, por exemplo, com humor. É uma coisa que a gente vê bastante, é uma coisa muito presente, não é uma pincelada aqui ou outra lá. Uma transmissão de eSport, de forma geral, sempre tem um humor, porque o público se identifica com isso. Quem está ali transmitindo, a cara que está ali narrando, que nem eu faço, ou de um comentarista que está comentando do meu lado, só figuras que o cara, às vezes, vai num evento, tira uma foto, troca uma ideia com você, bate um papo num evento fora das câmeras, ou o cara joga, às vezes, online com você, você encontra o cara jogando online e você faz piada, você é daquele jeito. O mundo do game é assim. É, o mundo do game, ele permite, na verdade, ele exige isso, né, cara? O game sem zoação, do cara que está jogando contigo, não tem graça, né, pô? Sim, sim. A descontração é o que torna, a descontração é o que aproxima o público que gosta do jogo que acompanha, com a sua figura, referência, que está fazendo uma transmissão do jogo que ele gosta. é essa o elo de ligação entre a pessoa que ele gosta e o jogo que ele gosta, é a personalidade própria. Não adianta nada a gente entrar em uma transmissão e assumir um papel 100% que não somos nós, para fazer em um modelo que o público não se identifica, que a transmissão vai ser um fracasso. Então, quando eu cheguei na ESPN, eu vi muita abertura, porque a ESPN, ela é super, assim, é super moderna, né? Pô, eu faço em transmissão, eu faço piada, quando eu faço, quando, né, inclusive, nesse sábado, eu transmiti o Madden Bowl, eu narrei o Madden Bowl com comentários do Antônio Couto. E durante a transmissão, a gente fez várias piadas, a gente fez a transmissão ao vivo da temporada regular inteira do Madden. Para quem não conhece o Madden, é o futebol americano no videogame. Que é o gráfico aí, fantástico, né, Gana? Sim, sim. E, assim, a gente, nós somos livres, a gente ficou solto, tem a parte de análise superféria, a parte da narração, dos momentos precisos, mas também tem um momento de descontração, e são vários momentos, e aí o público fica mais à vontade, fica com uma transmissão mais leve, ou seja, aquela transmissão mais séria. E você vê que são características de Geraldo Marques, do Romulo Mendonça, você vê que é o Paulo Tunes, tem alguns, né, tem vários lá, mas... Ou seja, o Romulo faz piada o tempo todo, eu adoro encontrar o Romulo no corredor, porque eu faço piada junto com ele no corredor. Ele parece ser um cara muito gente boa, né, cara, o Romulo, né, cara? Ele parece aquele cara muito bacana, né, cara? Ele parece aquilo. Ô, Bruxo, olha só, você ficou... E, assim, ó, a partir do momento que você assume essa cadeira, esse microfone na ESPN, automaticamente todas as responsabilidades aumentam muito, principalmente, eu acredito que no mundo dos gamers, né? Você tem que conhecer todos os jogos, cara, porque daí você entra num universo que você tem que pesquisar muito, conhecer muito, e o negócio fica sério demais, não fica? Sim, sim, passa a ser muito mais do que somente jogar casualmente em uma ou duas horinhas ou no final de semana. Eu, inclusive, tenho que dosar o quanto que eu tenho que jogar de cada jogo, porque eu preciso conhecer um percentual de todos eles. Um de todos, né, porque são milhares de jogos na indústria, mas existe uma gama ali, sempre que me perguntam isso eu falo que existe uma gama de até uns dez jogos, mais ou menos, que são os jogos do momento que você precisa estar antenado no que está acontecendo, pelo menos em cinco. Esses cinco estão sempre rodando e os outros cinco são fixos. Então, eu sempre estou jogando jogos como, por exemplo, Rainbow Six Siege, eu sempre estou jogando Overwatch, eu sempre estou jogando Gwent, eu sempre estou jogando PUBG, eu sempre estou jogando Fortnite, eu sempre estou jogando alguns jogos ali que sempre estarão no meio, agora mais recentemente. Entendi. Eu sempre estou jogando Mebem. E o que você curte? Qual o jogo que você mais gosta de jogar? Aquele não, não, aquele que você para para perder tempo, vai, qual é? Olha, eu costumo, eu tenho que estar a casa ainda jogando muito Rainbow Six, eu peguei o jogo do lançamento, então eu conheço o jogo desde quando ele lançou, de um intervalo, né, eu jogava, uns anos atrás, eu jogava muito, muito Overwatch, porque eu comecei, iniciei minha carreira de narrador de esportes com Overwatch, e aí eu voltei a jogar de uns meses para cá o Rainbow Six, estou jogando muito, muito Rainbow Six, e na última semana não teve como, né, eu estou viciado no God of War 4. Pois é, eu não joguei esse jogo ainda, cara, mas deve ser maravilhoso, né, pelo que eu vi, deve ser um negócio fantástico. Ah, é uma obra de arte, é assim, você se sente dentro de um filme de Hollywood. Caraca, velho, né, cara? O trabalho de direção do jogo é impressionante, sério candidato a jogo do ano, só não dá para cravar como jogo do ano, porque nós temos Black Dead Redemption 2 vindo esse ano. Eu acho que vai ser destruído, hein? Eu acho que isso aí vai ser destruído, cara. O primeiro já foi maravilhoso. A Rockstar está produzindo esse jogo, sei lá quantos, 10 mil anos, esses dois. As opiniões não são divididas, eu acho, esses dois jogos. Tá, vai lá, play ou Xbox, vai? Eu acho que Xbox, por que jeito, né, cara? Mas tudo bem, vai. Então, eu tenho PC em casa, mas eu prefiro o PS4. Porque os jogos do Xbox, a maioria tem no PC, enquanto eu tenho o PS4. Que puta merda, cara, eu estava te costeirando pra caramba, mas agora não deu mais, cara. Entendeu? Eu sou... Não, mas eu gosto igualmente do Xbox, lá na redação da ESPN, a gente joga os dois. É, vai, FIFA, FIFA ou PES? Ah, isso aí eu já sei também, né, vai? É, eu jogo FIFA. É, tá, mas não todo mundo joga FIFA, né? Meu bruxo, olha aqui, ó. Obrigado, cara, obrigado pelo carinho. Eu sei que você tem gravação aí, o mundo está corrido pra você. Fico muito, muito feliz, está trocando uma ideia contigo. Seria um grande prazer te desafiar um dia online por uma partida de FIFA. Eu quero ver se realmente você é bom de verdade. Ah, né, seria incrível. Eu, pô, estou... Estou de portas abertas aí. Estou sempre à disposição. Às vezes, pra eu achar um tempinho aí nos intervalos de gravação, de programa ao vivo, a gente sempre procura bater um papo com o pessoal, porque às vezes o pessoal não acredita, mas, assim, realmente é muito corrido mesmo, né? Se você me permite, vou de passinho rápido. o que aconteceu nos últimos quatro dias na minha vida. Eu vi, eu vi, eu estou comprando você online, eu vi que está uma loucura, cara. Nossa, é, eu... Eu, geralmente, de sexta-feira, eu tenho vários programas que eu faço na ESPN. Então, eu faço live toda segunda, quarta e sexta, duas e meia da tarde, no Facebook da ESPN Esport. Então, a gente tem... Então, a gente tem uma live, eu faço um programa ao vivo, então, eu jogo ao vivo com o pessoal. Eu adiantei de fora, eu gravo o Arena Esport, também na sexta-feira, que é um programa que vai no ar nos sábados, nos canais ESPN. E também, a gente faz a transmissão da temporada regular do MEP, que acabou nesse sábado também, de sexta-feira. Só que nessa sexta-feira, especialmente, eu fui apresentar um evento no Rio de Janeiro. Então, eu fui no Rio e Esportes Fórum. Todas as transmissões, todas as gravações, tudo que eu tinha que fazer na sexta, eu adiantei pra quinta. Só que já tinham coisas na quinta, então, eu puxei pra quarta. Então, eu comecei a gravar na quarta, o que, geralmente, eu só faço a transmissão, eu só faço a live no Facebook do ESPN, depois que eu tô liberado pra fazer a minha live na Twitch, aqui em casa. Aí, eu fui, gravei na quinta. Na sexta, eu fiz ponte aérea pro Rio. Voltei da ponte aérea do Rio no sábado de manhã. Eu fui pro estúdio, às dez da manhã. Fui narrar a transmissão com o Internacional do Gwenty Challenger. O Gwenty, pra quem não conhece, um card game. Eu já cansei de te ouvir, cara. Tá, Lu, cara, velho. Tá, Lu. A tua... A tua semana tá... tá ensandecida. O que mais? Depois disso, eu parei por volta das seis da noite, no mesmo sábado, no mesmo sábado, pra fazer a apresentação do Mesa Redonda de Rainbow Six. A gente fala da semana toda tudo que rolou na Pro League, quanto no Brasileiro de Rainbow Six. Então, eu sou apresentador do Mesa Redonda. Terminou a apresentação do Mesa Redonda. Eu peguei, eu tinha uma hora pra chegar nos estúdios da ESPN, pra gente começar às oito horas do ao vivo, do Mad and Bone. E aí, fomos com o Mad and Bone e o Kurt até por volta de umas dez, dez e meia. Vim pra casa, eu tenho que tomar um banho e dormir, porque às nove da manhã de ontem, eu tava de novo no estúdio e marrei as finais do Grand Challenger até mais ou menos umas seis horas. E aí, eu cheguei em casa, tomei outro banho e dormi de novo. Entendeu? Você tem que explicar pra tia que você joga videogame, é isso? Hã? Não é, profissão. Eu jogo videogame, tia? Não, agora você é apresentador de TV, né? Agora tá bacana, né? Pois é, assim, foi os últimos quatro, cinco dias, assim, foram insanos, foi uma loucura, mas é muito bom, muito gostoso. Eu faço com a maior alegria, eu sempre falo, faço questão de falar com o pessoal, faço com a maior alegria, eu sou sempre muito alegre, dentro e fora das câmeras, dentro e fora do estúdio, eu sou o mesmo cara, faço as mesmas piadas bestas, eu sou a mesma pessoa. Meu bruxão. Quem me conhece, sabe. Obrigado, cara, obrigado pelo carinho, o cara te seguindo no YouTube, o teu canal lá, é o Petaneto TV, né? Esse aí, né? Exatamente, exatamente. P-E-T-A, né? É Petan, né? Isso, é bom só letrar, né? É, porque o cara escreve Peter, Petara, o cara, quantas vezes confundiu o teu nome? Um milhão já, mais ou menos, pô. Ah, é, são 30 anos, né? Tá certo. 30 anos, ouvindo versões do meu nome. Petaneto, obrigado pelo carinho, cara. Quem quiser acompanhar, quem quiser acompanhar, eu sou menos ativo hoje no YouTube, porque não dá tempo, o YouTube exige um trabalho de edição, né? Eu sou muito mais ativo na Twitch, fit.tv, barra Petaneto TV, e no Twitter e no Instagram. É tudo patrulhado, todas as minhas mídias sociais, só no Petaneto TV, no Instagram, no Twitter, e na Twitch. Fechado, meu bruxo. Muito obrigado pelo carinho, cara. Bom trabalho, e continue nos representando no mundo dos gamers. Valeu? Valeu, obrigado. Eu te agradeço. Foi um prazer inenarrável. Um abraço. Leandro Frasio, gestor, presidente do Rotary Club de Criciúma e Humayna, em parceria com o Aveso, transformando e melhorando a nossa comunidade. O Rotary faz a diferença. 13 horas, 39 minutos. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de três décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site Tiquinho de Gente. Tiquinho de Gente. É hora de pensar no futuro do seu filho. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça a pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do Sul Catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para o Nesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé! Imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. No Bistec Supermercados tem Supersegunda da Higiene Limpeza. Centenas de produtos com ofertas imbatíveis. Papel higiênico personal VIP com 16 unidades, 13,97. Lava-roupas brilhante 2 quilos, 9,97. Desodorante Rexona Aerosol na compra de 2, pague R$ 9,97 cada. Fralda Kremer Baby Hiper na compra de 4, pague R$ 29,93 cada. Supersegunda é só no Bistec Supermercados. A Ávila, produtos naturais e Léo Schilling promovem no dia 12 de maio o primeiro workshop de saúde no esporte. Durante o evento, profissionais como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos abordarão temas importantes para a saúde no esporte. Venha expandir seus conhecimentos. Faça já sua inscrição na Ávila Produtos Naturais na rua Lauro Miller e na rua Coronel Pedro Benedetti ou via e-mail workshopsaudesporte arroba gmail.com Ingressos primeiro lote até 30 de abril R$ 80,00 acadêmicos e R$ 140,00 profissionais. Jaguar Land Rover Top Car Aqui você descobre o luxo e o design incomparáveis. Celebre o presente e viva o sonho de pilotar as mais sofisticadas e versáteis máquinas do mundo. Visite nossa concessionária Jaguar Land Rover Top Car nas cidades de Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis e conheça nossos modelos. Top Car Welcome to the Top Pela vida escolha o trânsito seguro. Angelone 60 anos apresenta Canta Lulu em Criciúma Lulu Santos volta aos palcos em sua melhor forma entoando grandes sucessos e hits que marcaram sua carreira e gerações. Nós somos feitos um pro outro Dia 2 de junho no AM Master Hall Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br e nas lojas Gisdani de Criciúma no Centro e no Nações Shopping Lulu Santos em Criciúma dia 2 de junho no AM Master Hall Oferecimento Fiat Duna Iron Comércio de Metais Porto Seguro Sight Beer Sorrisos Clínicas Odontológicas e Unesc Lulu Santos em Criciúma mais uma da sua Show Maior 100,7 Show Maior Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Ávila Cia da Saúde Unesc e Sight Beer Voltamos minha nerd preferida Voltamos no Programa do Avesso Não é meio nerd às vezes às vezes tu é Eu sou nerd eu não gosto de tecnologia Tu gosta dessa parada Gostou da entrevista com o nerd? Gostei, adorei muito querido Gente boa, né? Gente boníssima Quero mandar um beijo para o nosso ouvinte que peraí, peraí, peraí ele está nos ouvindo via internet direto de Porto Alegre baita programa é o João Batista da Silva Vieira ele é técnico especializado em manutenção e também colecionador Obrigado João muito obrigado pela audiência Olha só quem está aqui hoje vai Pitty Hoje a gente conversa com o Gabriel Menezes o Juliano Lopes e o Mano Dal Ponte 3 gamers A Pitty estava apavorada com o valor do que se paga nas premiações Eu peguei uma listinha aqui Estou apavorada com a quantidade de gente naquele evento do LOL Estádio Meu Deus Esses caras que ganham esses campeonatos aí são ídolos, não? Então Ou são anônimos? Eu e o Gabriel nós somos videogames nós somos gamers mais raiz mais raiz sabe Eu já tenho uma abordagem maior eu já vejo a questão de LOL eu gosto de ver esses tipos de esporte porque é uma tendência que está sempre subindo sabe então eu gosto de ver mas hoje eu não tenho um ídolo assim Não tem alguém assim que tu diz caramba joga muito Não não tenho Também não, Gabriel? Não, meu foco é jogar o videogame eu nem conheço direito esses caras aí Mas tem isso no mundo dos games? No mundo deles tem sim Sim, sim, sim Tem muita gente que tem canal no YouTube, né? Sim, sim, sim Tem uma gurizada ali que é funk eles vão lá pra ver o cara jogando Eles são doentes, né? São É um negócio Você já deixou de ir pra aula perdeu muita coisa puro videogame ou não? Isso eu não lembro Eu já deixei de ir pra aula pra jogar bola agora pra jogar videogame eu não lembro Perdeu processo, Gabriel Perdeu tempo, vai o tempo de processo Mais tempo eu já deixei de sair pra jogar videogame Já deixei de sair pra jogar videogame no meu mundo isso é o combi normal não existe Já saiu e deixou de jogar videogame, né, mano? Isso Aí eu já trajo Você já fez isso uma vez É porque as pessoas não tem noção, né, cara? O bacana que é E o maior prêmio, ó vocês falaram o maior prêmio chuta quanto é que é o maior prêmio 20? 20.770 milhões de dólares foi pago para Wings Gaming da China 20 milhões de dólares Então, como é que a casa de um cara desce, né? Deve ter muita uma sala, assim, né? Existe um jogo de cara chamado Hearthstone que o Peter também ele também narra esse jogo é da Blizzard e a premiação do campeonato na China foi uma Ferrari Por que os chineses são tudo louco, assim, cara? É porque lá eles levam a sério O mercado asiático é em tudo lá Eles levam a sério Eles levam a sério A origem do videogame é na Ásia É no Japão na Coreia Eles levam muito a sério a questão do campeonato Eles têm, tipo, uma aceitação do público é muito grande Entendeu? E lá vai ter Tipo, existe um tal de Faker que ele é o melhor atirador de LOL, tá? Do mundo E tu vê ele abre uma live que é ver ele jogar tu vai ver 100, 150 mil pessoas vendo ele jogar Vendo ele jogar naquele momento? Só jogando Ele só vê ele jogar No ao vivo dele, vai No ao vivo Só no ao vivo ele só vai ter ele vai ter isso Daí ele ganha um monte de patrocínio de várias operadoras Ele joga na SKT Eu não sei se estou... E qual a diferença do videogame para o pôquer? Nossa Muita? É, pôquer Rola sorte no videogame? Tem jogos que rolam sorte Tem a técnica Vocês acordam mal e não jogam bem? Sim, tem, tem, tem Tem a questão do aquecimento de antes de jogar Existe isso Se tu vai jogar um vamos lá Um jogo É, um FPS Tu vai jogar um jogo de tiro Ah, se você funciona você é cansado tu não consegue Tu não se concentra Existe a concentração É isso? E assim, existe e tu também aquecer antes de tu jogar É porque existem modos normais de tu jogar e existem modos competitivos dentro do jogo em si Né? E esses modos competitivos o pessoal leva bem a sério Então eles tem ranking Tu tem um ranking a tua posição do Brasil e a tua posição mundial Todo um preparo também Isso Tu não vai já chegar direto e vai jogar frio Porque daí tu não vai saber mirar bem a tua mira não vai estar apurada Entendeu? Então tem toda essa questão de preparação A preparação Vocês já foram jogar já foram dormir de um nível de pilhação tão grande que não conseguiam dormir? Não, já As vezes eu fui jogar jogos de guerra principalmente você vai dormir, Pete Não consegue dormir direito Tu não consegue dormir Demora pra pegar no sono É isso aí Imagino Porque é tão a inserção, né cara a imersão no jogo é tão grande que tu fica enlouquecido Eu era assim O God of War O God of War 4 O 10-10 O 10-10 O Max é velho também, né cara Ele se enterra com a idade dele Ele fala tudo O Pong é aquele Sabe qual é o Pong? O Pong é aquele que tinha uma bolinha que batia de um lado pro outro e o controle tu girava Era só um giro O primeiro O Max é velho O Max é velho O Max é velho Era de madeira Era de madeira Que massa Tinha carro de madeira O Max tem ainda Não sei O Max acho que não Viciado em Pong Atari 2600 Atari 3200 Dactar Mega Drive Super NES Nintendo 64 PC Depois veio o Play 1 O Play 2 Agora estou apaixonado por 360 Xbox One E o Poderoso X Se a esposa descobrir os e-mails da Microsoft com as notas fiscais dos jogos eu tô ferrado Com vocês é assim também? As mulheres brigam? A minha A minha me apoia A minha mãe diz que eu não tenho mais jeito então ela já não fala mais nada Ela pode largar de mão Ela não tem mais jeito Ela fala mesmo, cara Ela em casa já teve situação pior Eu terminei uma vez o namoro que ela queria que eu parasse de comprar videogame porque se casasse não teria onde botar E ela brigava com futebol também Daí não teve como conseguir Não ia pra casar Foi uma situação que ela todo dia me enchia o saco por causa de videogame Era complicado Eu acho que você tem que jogar pras mulheres que não existe coisa mais linda e sensual do que uma mulher sentada jogando videogame com o namorado A minha me acompanha Eu não posso reclamar É lindo, cara É apaixonante uma mulher que faz isso Vai dizer que você não se apaixona por uma mulher quando você vê ela jogando videogame É interessante É interessante É interessante Principalmente se ela não deixa tu jogar Aí começa a brigar Minha vez É complicado Mas eu acho que todo mundo com a inserção dos smartphones eu acho que todo mundo virou um pouco gamer Todo mundo joga um jogo digital no celular Todo mundo está Todo mundo na hora vaga está ali Mas ainda são mais os homens As mulheres de um tempo recente para cá Mas As ainda implicam muito com Implicam ainda Meu pai era viciado em paciência Era viciado em paciência Jogava paciência Computador Ele só tinha uma função Paciência Precisa ter o Windows Se abrisse no paciência Estava bom para ele É Não tinha Não precisava de outra função Semana passada eu ganhei aquele do Tetris Sabe Mas ele não é o raiz aquele porque ele não tem luz na tela Então eu não consigo jogar no escuro tipo na cama Entendeu É aquele que é capinha de celular É um capinha de celular É exato Exato Tipo um game boy Mas daí eu fui atrás de um mais moderno Esse foi da Spillane Mas era bom sentar na rede na praia Na praia Exatamente Na praia E aquele de plástico que era do Paraguai não entra nem areia Ele era lacrado era blindado Ele não quebra notou Ele não quebra não estraga Tu perde joga na parede vai lá pega e continua jogando Não continua jogando Acho que todo mundo teve já Eu me lembro de uns joguinhos pequeninhos que tinha uns joguinhos aqueles minigames Era minigames Tinha da Tectoy A Tectoy tinha uns jogos muito legais Inclusive o Ciro Bottini falou pra gente que foi um que foi encalhado eu perguntei qual foi o produto que não saia e ele falou que deram um desafio pra ele de vender esses game boy alguma coisa assim e foi recorde lembra? Mas game boy era muito caro na época Eu não sei era algum videogamezinho Era 300 reais um game boy hoje eu tava lendo uma reportagem sobre isso se tu fosse botar hoje no valor corrigido ia dar mais de 2.500 reais num minigame pra comprar na época era 300 reais esse minigame E os cartuchos eram caros principalmente quando lançou o game boy color Calan House existe ainda? Tem Tem uma inclusive Tem uma Existiam muitas aqui em Ciro Diminuiu bastante É que hoje todo mundo tem acesso a um computador Antigamente era difícil ter um computador gamer tem um computador Na praia né Lembra Alan House na praia como era bombada A gente ia pra aluguel de videogame Alan House na praia Tinha Stargamer Tinha Progamer lá Progamer também Alugava fita No centro E saia cedinho Tem que estar cedo senão não tinha fita Era uma garagem lá ele abria e fez a locadora Isso mesmo Era bacana aquela Progamer Então meu primo tinha uma locadora em Sara O Nelson Dal Ponte meu primo tinha uma locadora de games em Sara que eu me lembro que eu ganhei um mega do meu pai na época trouxe do Paraguai e os jogos eram caríssimos Perfeito Você não tinha como comprar jogo Então se alugava E eu me lembro que o primeiro jogo que eu aluguei do Mega foi Mortal Kombat e Aladdin Aladdin é bom hein O Aladdin do Mega é um dos principais jogos Disney que foram feitos pra videogame Muito bom As musiquinhas eram bem Só pra ter noção Eu gostava do jogo das Olimpíadas que tinham Vocês lembram? O basquete era demais Tinha o arco e flecha É vinha um jogo Ah é o basquete Era das Olimpíadas Era do Mega Drive Era do Mega Olimpíadas 92 Olimpíadas Gold Eu tenho esse jogo Era esse aí Tinha todos os jogos Arc Flash, natação, salto ornamental Era bacana Era bacana É bacana Só que o problema Mas era bacana Mas você não empresta o controle do Mega porque as pessoas destruíam E ia ficar apertando AB bem rápido Era complicado E vocês não lembram Mas eu lembro A, B, A, C, A, B Pra colocar sangue no Mortal Kombat no Mega Drive Eu lembro até hoje No Super Nintendo não tinha Não tinha A Nintendo proibia Eu abri quatro vezes pra cima e Y pra ativar qualquer Mortal Kombat sem precisar Os caras são muito viciados São nerd demais É o tempo bom É, mas olha só E daí hoje Então o cara Mas o cara que comprar um Xbox novo Quanto é que tá? Um 2,5 2,3 Depende Tem dois modelos Tem dois modelos Tem o X que é aquele 4K Então já tem um Só que não adianta você comprar o 4K se não tiver o TV 4K Não tem, né? Não adianta O hardware não melhora bastante? Já não ajuda? Ele ajuda em algumas coisas Sabe? Tipo, hoje o Xbox ele consegue chegar no 4K mas ele não consegue chegar a 60 FPS como um computador Sabe? Então a gente nunca vai querer comparar um videogame Explica um pouquinho pra quem tá ouvindo agora que acabou de desligar o rádio que você falou que é um FPS e o cara não entendeu nada Pra mim é fio do Solar Nada, entendeu? É, o cara é É, esse é fio do Solar Sandal Então, FPS são quantas fotos por segundo? Então são frames por segundo 60 FPS é o que o teu olho máximo que tu consegue enxergar Então ele tem uma fluidez maior do que de 30 frames por segundo Entendeu? Por isso que o pessoal agora ele tá saindo um pouco da questão de ser muito 4K 4K é porque é muito bonito muito bonito e tá partindo pra questão da fluidez dos jogos Entendeu? Então assim o Xbox One X ele já tem a tecnologia 4K como também tem o Playstation mas o Playstation Pro não é 4K mesmo não é um 4K real é um upscaling tipo, ele é é um Ele emula, né? É, emulado entendeu? Então, a diferença de ter hoje um videogame mesmo eu acho que é a questão de jogos Ah, pra te ter noção de mais ou menos o cinema tem 28 quadros por segundo é isso? E os desenhos animados os desenhos animados eram feitos com 8 a 10 quadros por segundo Ou seja, 10 desenhinhos lembra que o cara desenhava na mão? Ele fazia 10 Teoricamente o videogame exibe se a gente fosse fazer uma relação crua ele exibe 60 quadrinhos pra fazer o movimento de um segundo O Xbox One X hoje tá por volta de o que? Uns 3 mil reais e hoje um um Playstation Pro tu vai encontrar por uns 2 mil 2 mil e pouco um pouco menos E sendo que o Xbox normal tá 1.200 por aí Vocês estão atrás de alguma coisa que vocês não encontram que vocês querem muito comprar? Edição de colecionador Edição de colecionador me agrada muito porque daí já vem o bonequinho já vem a edição vem o jogo mas vem o bonequinho junto vem a estátua vem a estátua daí fica bonito sabe? Uma caixona deixa eles dentro da caixa na tua casa ou fora? Alguns sim Não tem de botar todos fora né? Pega pó né? Agora eu peguei uma mania que eu tô com um outro vício que é um vício mais light que se chama Funko Pop Deixa eu falar de Funko Pop Aqueles cabeçudos que tem de tudo quanto é tipo de Eu tenho do Game of Thrones Eu tenho 5 do Game of Thrones Isso aí é um Maravilhoso Não, e enfeita muito bem a casa sabe? Então tipo, eu tô numa eu não tenho mais lugar pra colocar Ah, os cabecinha quadrada Estão vendo aqui Isso, os cabecinha quadrada Isso aí tem de tudo Eu não sabia o nome disso mas lembrei É caro isso? Não, não é tão caro A gente deu a caveira Aquela caveira tá bom Foi bem bonita Tá, tá boa Tá bom Ó, que legal O ouvinte tá dizendo que se a vida fosse um videogame o do avesso seria a fase de bônus Olha Nossos ouvintes são os melhores Ele tá dizendo Gran Turismo Esporte ganha edição com carro de verdade por 148 mil reais Sim, vem uma edição Como é que é? Vem o carro de verdade? Vem um carro Tu compra a edição de colecionador e vem um carro O jogo vem de brinde, eu acho Você compra o jogo e o carro vem de brinde É o contrário Se eu não me engano é da Audi esse carro E é bonitão 148 mil reais? Não, dólares Dólares Aqui ele botou em reais Mas ó Na minha época de técnico em fliperama lembro que era o inferno dirigir de Criciúma até em Bituba pra desentupir ficheiro da máquina com chapinha de lata e ficha com cordinha Ficha com cordinha porque daí tu botava no fliperama e aí tu podia puxar de volta Entendeu? Era uma focatrua pra É, pra não ficar Eu como morava do lado do trilho do trem Isso, graças a Deus minha mãe nunca ficou sabendo Nós colocavamos sabe o que? Prego no trilho do trem A gente enchia de prego Aí o trem passava deixava bem fininho Como a máquina do fliperama funcionava com peso a gente botava o prego fininho porque ele ficava com um milímetro e ele ativava a máquina do fliperama Tu sempre truqueiro, né? Bem brasileirinho Tu é bem brasileiro Mas eu fiz isso por pouco tempo Pessoal, o José Felipe tá dizendo quem nunca jogou o SimCity 2000 e o Time Hospital pro PS1 Sim, o Time Hospital era bem louco aquele jogo o Time Hospital Tinha que controlar o SimCity era bem complexo Tinha que controlar um hospital Cara, sabe qual era o jogo que eu mais gostava do Play 1? Bushido Blade o de espada Sei, sei Tava um golpe e matava o oponente Eu achava aquele jogo fantástico pro Play 1 Isso De verdade, cara assim, de todos os jogos que a gente jogava que era Resident Evil e tal, passando noite Bushido Blade pra mim era muito massa Acabou o programa, senhores Olha, obrigado pela presença Juliano, sempre um prazer receber você aqui Foi uma vitória, né tirá-los da frente do game pra falar com a gente Hoje, né Poxa, uma hora Uma hora sem jogar vocês ficaram Pois é, eu agradeço Foi sempre muito bom estar aqui com vocês Eu acho que o programa eu sempre tô escutando Vai ter algum evento por agora, Juliano? Eu tô armando Eu tô armando um evento que é de troca de jogos sabe, venda também esse pessoal quer ir lá pra vender com a parceria com as lojas da região de videogame que eles vão fazer campeonato e vão vai ser tudo de graça entrada de graça campeonato de graça só pra promover a questão gamer em Criciúma eu acho muito interessante Se quiser ela só pra comprar jogo dá também porque eu não troco, né Perfeito Pode ir lá pra comprar Só compra Como é que é o meu medo? Meu medo é a minha mulher como diz o Max quando eu morrer vender meus jogos pelo preço que eu disse que eu paguei, né Imagina Esse é o medo, então Fechou a sorte? Elas fazem isso com as camisinhas do tigre dos coletadores Nossa senhora Eles quase morrem Quando eles dão, né Quando elas dão Quando elas dão porque estava muito mofada aquela tua ali Outra coisa que a gente tem que fazer um programa pra falar é sobre board game, gente O que é board game? Jogo de tabuleiro Esquece que tu veio de jogo da vida Ah, não, é esse? Não, são muito melhores Te garanto Ela já ia direto Eu ia dizer os que eu jogava Lógico É um do que ela lembra Muito melhores Gabriel, tem abraço, meu bruxo Valeu, obrigado Agradeço o convite Quando precisar estou à disposição Fechou, Pitty? Tamo junto, fechou Vamos jogar um joguinho agora? Qual é a... Tem alguma gíria? Xadrez? Vamos jogar um xadrez? Não, não Xadrez não Buraco Quem tá falando é o Jonatas Roberge Eu participo do meu debate aberto E o meu xodó É o programa do Avesso Tau, tau